Oh amiga, eu não aguento mais o calor. Aqui você tem que ficar de regata. Olha aqui como é que queima, dá uma olhada. O sol ardendo. Hoje é um dia que fez muito calor, está chovendo. E eu estou aqui, ó. Vou até tirar isso aqui. Vou fechar aqui porque é uma benção. E olha aqui. Vou virar pra mostrar pra vocês. O que eu estou fazendo aqui na cozinha. E quente, gente. Um calor, um calor, um calor. Ah, vou pro Brás de novo. Não sei se você vai ver pela quinta vez. E vou vlogar por lá. Vai ter coisas lá no outro canal. E esse Instagram agora, desse canal aqui, vai ser o Fofinhos da Leia. Segue lá e comenta. Eu vou começar a postar as coisas lá o mais rápido possível. Pra você me seguir lá. Tá bom? Aí, meninas. Eu, quando eu tava que nem uma louca procurando o meu raspador de legumes, data power, que é vermelho. Falei, pronto. Foi pro lixo igual o outro. Não, gente. Tava dentro do... Tava dentro do... Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Tu vem fazer um furinho pra mim. Então, gente. Eu tava que nem uma loida procurando o meu triturador de alimentos. Triturador não, louca. O raspador de legumes. Aí, tava onde? Dentro da caixa de Natal, porque é vermelho. Então, tava... Ó. Tá vendo? Tudo que é vermelhinho... Essa guirlanda continua aqui. Firme e forte. Tudo que é vermelhinho vai ficar aqui agora. Nesse mês. Tá certo? Eu preciso... Dar um jeitinho aqui nesses meus temperinhos. Ai, gente. Tempero baiano eu não tô gostando mais. É o que mais tem, olha. Foi o que eu comprei maior. Eu fiz um frango maneiro aí. Eu esqueci de fechar as tampinhas. Aí, gente. Eu... Tenho que organizar ali embaixo. Bom, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui deu tudo certo. Eu organizei aqui. Ficou assim, ó. Tá? Meus pratos. Essa aqui é a minha panela de... Pressão nova, tá? E essa aqui é a minha churrasqueira, que eu tenho uns 40 anos, que ela é da minha mãe. Ainda funciona muito bem, obrigada. Ela é ótima porque ela é anteaderente ali. Aqui tá pra encapar. Só que eu não queria encapar daquele mais. E nem desse. Eu queria encapar com preto. Eu não achei ainda. Tá aqui em algum lugar do passado aqui. Tá certo? Ali tá a minha... Uma das marmitas. É. Duas panelinhas ali, ó. Aqui eu coloco óleo. Azeite. Pra cozinhar. E aqui, ó. Os leites de caixinha. E aqui é o produto de limpeza, que é pra ficar fácil o acesso. Não é um bom lugar? Não é um bom lugar. Mas lá fora, ali na lavanderia, ficou meio bagunçado. Porque eu levei tudo lá pro quintal. Só uma coisa, né? Vê tu mais ver esse tapete aí. Limpa as pilhas, passa a mope. E põe mesmo tapete. Lógico que eu... Lava, né, amiga? Mas tanto que não tá nem sujo, olha. Porque eu tô sem coragem, gente. Ainda tá... Pra fora tá meio bagunçada no corredor. Tão tentando acabar com o barro. Certo? Já troquei aqui o paninho. Já troquei o jogo americano. Esse aqui eu só tenho dois. Na verdade, eu ia colocar até o... Como que chama ele, gente? O vermelhinho. Desse jogo aqui. Porque eu tenho completo. Eu tenho isso aqui, isso aqui. Tenho o... Eu tenho o caminho de mesa também. Certo? E... Tenho a toalhinha aqui. A de chá. E tenho aqui. É... O americano. São dois. Mas agora tá com esse aqui mesmo. Tá muito bom, por enquanto. Toda semana eu vou trocando. Tá certo? Porque... Aí toda semana eu vou trocando pra não enjoar, né? Pra aproveitar, né? Essa época aí. E usar as coisinhas da gente, né? Aí, miga, tô com pouca fruta. Só tem isso daqui. E essa manga. E eu comprei bastante alho. Olha que bonito. Só que assim. O alho é o seguinte. Tem que ter aquela coragem. Aquela disposição. Aquela vontade eterna de... Deixar de molho descascar. Pra triturar. Pra fazer o temperinho. Meu tempero é só azeite. Vermelho, né? Da galo, da dorinha. E alho. Mas é a coragem. E ele acabou hoje. O meu pronto. Então, eu vou deixar aqui. Por enquanto. Opa, sai poeira. Pra eu ver. Agora dessa, eu faço isso aqui. Aqui no meu... Tu power ganhado. Ó. Rendeu, viu? Quando faz esses temperinhos, rende. Aí, o que acontece? Eu vou lavar isso daqui. Vou deixar ali junto. Assim. Gardadinho. Vou lavar depois. Que agora vou mexer com outra coisa. E isso vai ficar com a mão e coisa cheira no alho, né? Então, depois eu faço isso. Porque eu vou comer... Tomar um café agora. Da tarde. Eu tenho esse pão daqui, ó. R$ 1,99. E eu tenho esse daqui também. Eu tô colocando na geladeira, ó. R$ 3,99. Tá fechado os dois. Mas eu acho que eu vou abrir. Deixa eu ver a data. Essa aqui a data é muito grande. Não sei nem por que, amiga. Deve ser conservante pra caramba aqui, né? Ah, deixa eu contar um negócio. O panetone que eu comprei... Gente, eu não consigo lembrar de comer isso. Porque sempre tá na geladeira. Ô, senhor. Então, eu vou tomar com... Com isso daqui. E... Eu vou colocar ele pra na tostadeira. Pra ele pular. Ficar quentinho. Porque tá gelado. Né? E tomar um cafezinho da tarde aí. Coisa leve. Leves. De leves. Pronto. Eu vou colocar aqui meu pãozinho. Aqui. Bonitinho. Gente, já vou trocar essa mesa de lugar. Ah, agora eu dei fim de verdade. As quatro cadeiras. Duas tá lá no quintal. Uma tá na chuva. Outra tá aqui. Não quero mais. Aqui é roupa pra lavar. E aí... Eu vou devolver este balcão pra cá. Eu vou botar essa mesa pra cá. E vai ser hoje a hora que eu vim isso chegar. Porque isso aqui, ó. Já lavei tudo. Já coloquei uma parte aqui embaixo da pia que vocês viram. E essa aqui, ó lá. Tá vendo? Ó o açúcar arroz que eu comprei. No atacadão. Na gorô atacadão. Que já viu o vídeo aí, amiga. Tô tão feliz. E tá vindo no supermercado BH. Pra minha cidade. Dentro aqui do município mesmo. E veio o ABC. Que tem marca própria. Aqui, ó. Tá vendo? Eu comprei essas coisinhas aqui, ó. Preço bom. E o arroz não é ruim não. Eu paguei R$18,90. Da marca ABC. Só que ele é da Cadisul. Não sei. Tem um nome aqui também. Já tem. Tinha até do mesmo preço dessa marca aí. E eu comprei esse arroz cristal aí mesmo. Porque aqui não achei demerara. Então, está vindo o marcado BH agora também. Que tem marca própria. Aqui. Então, já tô gostando desse balcão aqui. Ali também já fui montuando as coisas pra eu poder arrumar aqui dentro. E agora eu vou tirar tudo daqui. E vocês vão gravar comigo. Vai ficar bom. Vai. Aí que eu vou é colocar essa patilha aqui do outro lado. Porque eu pude esse lado aí. Eu não gostei. Eu vou colocar do lado preto. Isso aí são o resto de guarda-roupa. De cômoda. Que eu aproveitei. Assim, pra móveis. Essas coisas aqui é não pra vestir nada não, gente. Ai, gente. Não aguento calor. Eu passo mal. Eu passo mal minha pra que eu tô na menopausa. Eu sempre pude transpirar muito, sabe? Mas agora, olha aqui, ó. É. Eu gosto. Leite fermentado é vida pra mim. Ou leite de saquinho. Você acredita que eu não tomo leite de caixinha nem pagano? Gosto de fã em Todd, mas eu não sou muito fã de Todd. E aí, é isso. Uma fatiazinha de pão aqui. Hum. Aí. Então, nós vamos fazer muito vídeo assim, sabe? Que eu tô animada. Então, essa mesa aqui, ó. Ficou aqui debaixo do negócio aqui. Eu até gostava. Lá em Podemora e Delegais, São Paulo. O Mojo das Cruzes era assim. A mesa debaixo desse armário. E... Não gosto mais. Quer dizer... Porque aqui tem só uma tomada, gente. É da geladeira. As minhas mil tomadas estão lá. Porque aqui o projeto, se não fosse a crise, era fazer assim, ó. Um L. De bancada. Com cuba de... Mais funda de inox. Com pedra, tudo. Podia ser até uma pedra mais em conta. Ou a bancada também de concreto com porcelanato. Igual a casa minha que tá alugada. Mas aí... A pressa. A crise veio. Nossa. Eu mudei pra cá 29 de maio. Meio ao caos. Daí não deu pra... Continuar o projeto. Aí desanimou. Parece um monte de... Profissional aqui que não era nada. Era aprendiz de servente. Só por Deus, cara. Por isso que a gente foi a Mora Massa aqui. Se você não... Não viu... Tem diário de obra aí. Não viu se tá todos. Mas tem eu azulejando aqui a viga. Terminando de azulejar aqui o... A parede aqui da janela da cozinha. Eu juntei todos os rodapés. Cortamos todos os rodapés. Onde a gente tá fazendo o muro. Tá no diário de obra aí. Porque, nossa... Eu só tenho que pagar agora a gente pra embolsar. Rebocar. Essa lateral aqui. Igual eu paguei um pra rebocar. Frente, o fundo e a lateral aqui. Que ainda falta... Arna em cima. Um pedacinho. Por quê? Porque isso a gente não sabe fazer, né? E reboco torto... Pelo amor de Deus. Já tá tudo tapaiado. Você bota reboco torto... Com calombo... Já não basta os rebocos daqui de dentro. Que parece que... Tem lugar que parece grafiato. Tem concerto? Tem. Massa corrida. Uma pintura. Mas... Sem chance. Nem se eu tivesse sobrando, eu ia investir aqui. E a casa simples, popular. 70 metros quadrados. São dois banheiros. Não terminei. Então eu tenho vontade. Mas eu uso ele de quartinho de bagunça. Mas eu tenho vontade de azulejar ele. Para economizar a areinha que cai da parede. É isso. Bora com mais... Vlogão da Leia. E aí E aí